E olha eu aqui no centro de João Pessoa, que resolveu um probleminha aqui no centro de João Pessoa e passo aqui no ponto de 110 e me deparo com esta coisa linda, um artista de rua externando toda emoção através da música Viva o artista de rua, para que dada a render esta homenagem a este ser tão maravilhoso que é o artista de rua e quantas vezes nos faz, nos alivia as mágoas do dia a dia nos faz esquecer aquelas continhas que a gente tem para pagar aqui eu vendo minhas homenagens ao artista de rua eu vou parar para filmar um pouco ele aqui executando a sua arte eu vou parar para filmar um pouco ele aqui no centro de João Pessoa aí eu pergunto, é maravilhoso ou não é? é um presente ou não é? no centro de uma quadricidade grande Isso é um presente ou não é? é um presente ou não é? ar ir